Se você quiser aproveitar preço, prazo pra comprar, facilidade de pagamento pra comprar tapetes orientais, Companhia dos Tapetes Orientais. Esse é o grande Nélio. Nélio, vocês estão aqui com uma verdadeira, um verdadeiro arquivo de tapetes, né? É pra arrasar. E obras de arte também, quadros eles têm aqui. As telas europeias, importadas. E o preço, gente, é pra acabar mesmo. É pra você vir amanhã e comprar aqui tapete pra sua casa. Olha só, vamos começar mostrando o Shiraz Peça. Essa peça tem mais ou menos 1,60, né Nélio? 50 metros quadrados. Tá? 5 milhões e meio a peça aqui na Companhia dos Tapetes Orientais. E tem muita coisa. Eu vou começar, vou mostrar agora uma banquetinha pra você. Essa daqui é uma banqueta de quilim. Banqueta de quilim afigão. Olha só, a banqueta tá saindo 1 milhão e 200, é isso? 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil pra você colocar assim naquele cantinho da sua sala. Não se acha em lugar nenhum da praça. Olha, 1 milhão e 200 é essa banquetinha, super gracinha. Agora, esse é o Beluxo Afigão. Beluxo Afigão. Tem o quanto? 1 metro quadrado? 1 metro quadrado. 1 milhão e meio só. 1 milhão e meio, várias tonalidades, várias cores pra você aproveitar o preço. Agora a gente vai passar pro... Deixa eu dar uma voltinha aqui. Pro Jury. Jury. Olha só o tamanho desse Jury. Esse daí você vai vender por metro quadrado, certo? Centro quadrado. Quanto? 850? 850 mil metro quadrado. Só? Olha só o que tem de tonalidades e os tamanhos. Eles tem vários tamanhos. Na sala de jantar, inclusive. Esse você pode colocar na sua sala de jantar, vai ficar maravilhoso. Agora molduras a gente vai mostrar. Essas são telas europeias também? Não, essas são nacionais. São nacionais, mas são uma gracinha. Olha só cada motivo bonito. Cada tela, 90 mil cruzeiros aqui na Companhia dos Tapetes Orientais. Preço, facilidade de pagamento. É pra você aproveitar só até o próximo sábado, certo? Só até sábado. A Companhia dos Tapetes Orientais abre amanhã das 9 até as 6 da tarde na Rua da Constelação, 3055 no Jardins. O telefone é 8830299. 8836836 com estacionamento. Com estacionamento pra você. Facilidade pra comprar aqui. Companhia dos Tapetes Orientais.